NG, Beru não para, estamos aqui na Disneyfolia, olha a morena que eu achei, Gabriela! Veio toda maquiada. Com certeza. Instalando. E aí, carnaval, casada ou solteira? Solteiríssima. Na pista? Na pista para negócio. Homem feio vale quantos pontos? Não, nenhum. Tem um zero. Zero, zero. Deixa ele lá e você aqui. Deixa ele lá e eu aqui. Deixa ele me perguntar uma coisa. Viu, Vitinho, cantando? Com certeza, muito bom, ótimo, maravilhoso. Quando ele lança aquela que, por causa da traição, né? Não, ainda bem que eu sou solteira, porque eu não sofro com o par de homem. Qual estilo de homem assim que tu gosta? Preto, negão, fortão. Gosta de ficar quebrada, né? Gosta que solta fofo. Fofo? Forte, né? Só uma retada do tom. Só uma retada do tom. Quebra, morena. Vai. Oi. Isso aqui é o vale na Disney. Joga a balua. Quer deixar no Instagram? É a Abriela Rabela. Da onde? Da onde? Fala pra ela, da onde? Jogelinho. Oi. Joga a balua. Que sucesso. Jogelinho. Jogelinho. Jogelinho.